Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha, Bahia surpreende e anuncia pacote de reforços. Os jogadores já estavam treinando antes de serem anunciados. Vamos saber detalhes dessa informação do portal Fanáticos agora no canal RK Bahia. Mas antes, eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Olha a informação, o Bahia é um dos clubes que conseguiram acesso para o Brasileirão Série A. Desse modo, a equipe já começa a pensar na próxima temporada a fim de reforçar o seu elenco e brigar por títulos. Todavia, vale lembrar que o Tricolor é mais um clube brasileiro que se torna SAF. Os direitos econômicos foram adquiridos pelo Grupo City, onde vai investir no mínimo R$ 1 bilhão. O time já anunciou o técnico português Renato Paiva, o zagueiro Marcos Victor e o volante Nico Azevedo. Porém, o Bahia finalizou mais três reforços de terça-feira para esta quarta-feira, dia 28. O primeiro foi o atacante Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, que pertence ao Fluminense, mas se destacou em 2022 pelo Grêmio, sendo o principal peça para a classificação para a Série A. O atacante marcou cinco gols e deu cinco assistências com apenas 21 anos. O jogador assinou em definitivo por cinco anos, comprado por algo em torno de R$ 10,5 milhões. Agora, nesta quarta-feira, os anúncios começaram cedo. Às sete horas, o clube anunciou a contratação do atacante Everaldo, que estava no Kashima Antlers do Japão. O camisa 9 se destacou em 2019 com a camisa da Chapecoense, sendo um dos artilheiros do Brasileirão. Assim, seu vínculo com o clube vai até 2025 e o atleta já estava treinando no CT antes de ser anunciado. Em sumo, o tricolor também revelou a contratação do zagueiro David Duarte, de 27 anos. O defensor estava no Fluminense, mas sem conseguir muitas oportunidades, foi emprestado ao Bahia até o fim de 2023 com opção de compra. A quarta-feira foi bastante agitada no Bahia. Teve também a renovação do contrato do experiente meia Ricardo Goulart. O meia renovou até o final de 2023. Ele chegou em agosto deste ano e fez 16 partidas com dois gols e duas assistências. E mais um fato que marcou esta quarta-feira. Bahia desiste de comprar Christian e pede empréstimo e o Atlético trava a negociação. Volante de 21 anos apaga a postagem de despedida do Furacão, feita antes do Natal. Tricolor de Aço e Atlético Melan Negócio. Bahia desistiu de comprar o volante Christian. O tricolor de Aço quis mudar a negociação, que não foi aceita pelo staff do atleta e também pelo Atlético Paranaense. Jogador de 21 anos chegou a viajar para Salvador e se despediu do Furacão na véspera do Natal. Nesta quarta-feira, contudo, ele apagou a postagem das redes sociais. A oferta inicial do Bahia era de 3 milhões de dólares, 15,45 milhões de reais na cotação atual e um contrato de cinco anos. Depois, a equipe baiana quis um modelo mais conservador, com meio-campista sendo emprestado. A mudança fez a negociação melar. A desistência foi informada inicialmente pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo GE. Os clubes não se pronunciam sobre as tratativas. Antes, na negociação entre Atlético e Bahia, o Cruzeiro chegou a ter negociações avançadas, mas a oferta também era de empréstimo. O Fluminense e o Vasco também o tinham no radar. O Furacão tem deixado claro que prioriza pela venda em definitivo. Está aí, portanto, muito movimentado a quarta-feira do Bahia. Tudo, tudo aqui no canal. É que a Bahia, se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.